E você aderiu ao nosso ato aí com a ajuda no ônibus, você pensou por que que você agiu assim? Por que, cara? Eu penso que só unindo forças a gente vai conseguir mudar essa situação, esse quadro que se encontra no Rio de Janeiro, entendeu? É muito dinheiro gasto em obra, pouco dinheiro em saúde, pouco dinheiro em educação e gastando muito dinheiro em obras, estádios... Gostaria de dar um recado pra galera que está fazendo greve, pra galera que está nas escolas, trabalhando e não aderir ao movimento? Acho que todo mundo 100% deveria aderir, porque se 80% aderir e 20% estiver lá, é o que nem acontece na nossa categoria. Alguns elos, eu chamo isso de elos fracos, são os elos fracos, porque acontece, se todo mundo aderir aí não vai ter desculpa, não vai ter como eles fugirem do diálogo. Por quê? Por quê?